Pessoal, tudo bom? Hoje eu trago aqui pra vocês uma resenha de dois produtinhos aqui da Abelha Rainha, o peeling de cristal e a máscara black, tá? Vou tá usando ele, falando pra vocês o que que eu achei. Então não reparem a minha cara, sabe gente? Porque tá osso, só por Deus. Mas eu vim aqui pra tá mostrando pra vocês, tá? A minha pele, gente, a minha pele ela é seca, bem seca mesmo. Tem época, principalmente no frio, que ela meio que escama assim, sabe? E eu decidi comprar esses produtos pra dar uma atenção maior pra minha pele, né? Que é uma coisa que eu não fazia, gente. Eu não ligava pra pele, ficava passando creme, esse tipo de coisa. E agora eu tô bem focada nisso. Então vou tá trazendo uma resenha dele aqui pra vocês, tá bom? Primeiro é esse peeling de cristal. Ele é uma esfoliação progressiva, tá? Ele remove células mortas. É muito bom e deixa a pele bem macia. É o que ele promete. Então vamos ver? Eu vou tá passando ele aqui pra vocês, tá? E esfoliando a pele. Tem muita gente que, às vezes, fala que quando esfolia a pele fica bem vermelha, né? Mas é por causa do conta da areinha que tem, né? Pra esfoliar mesmo, pra tirar as células mortas, né? E, gente, ele tem uma areinha bem fininha, bem sutil, bem sutil mesmo e não é grossa. Então eu vou tá passando ele e vendo se ele é bom mesmo, tá? Bom, eu vou tá passando ele aqui no rosto e depois eu vou tá enxaguando e voltando pra vocês, tá? Porque eu não vou conseguir gravar eu enxaguando. Mas, vamos lá. O que que eu sinto nele? Bom, é aquilo que eu falei, gente. É uma areinha, sabe? Bem fininha. Fala pra gente tá passando, assim, com movimentos circulares. Procurar não passar na área dos olhos. E eu sou branquela, gente. Então, com certeza, eu creio que vou ficar vermelha. Já tô, né? Ó, aí a gente vai esfregando. Essa parte aqui, ó. Sempre tem esses cravinhos aqui nessa parte também. E vamos lá. Voltei. Olha a minha cara. Então, eu vou tá secando o rosto. Ó, gente. Como que fica vermelho. Tá vendo? Ficou bem vermelho. Mas é aquela, gente. Não se assustem quando acontecer isso com vocês. Por quê? Porque é assim mesmo, tá? E, gente. Gente, olha... A pele fica extrema... Aqui, quando eu passava, tava áspero. E tá super gostoso. Agora, aqui também... Gente, muito bom. A sensação é ótima. Bem macio. Bem macio. Bem gostoso. Só usando ele, passando um creme, já ia ficar sensacional. Porque, gente, ficou muito lisinho. Parece que tirou mesmo, sabe? A camada, assim. Tava bem grosso aqui, ó. Aqui, principalmente. Gente, e a pele tá macia, muito macia, muito gostosa. Mas tá vermelhinha, sim. Mas depois melhora, tá, gente? Então, agora eu vou tá mostrando pra vocês a máscara Black. Também da mesma linha, da Clear Pele, da Abelha Rainha, tá? Ela, o que que ela promete? Ela promete diminuir os poros, tá? E com a diminuição dos poros, faz com que você não tenha cravinhos, né? Quanto maior os poros, mais chance de você ter cravos. Então, ele ajuda a diminuir isso, ajuda a retirar os cravinhos também, tá, gente? Então, eu vou tá passando ela aqui. Eu vou aplicar ela na pele, mas eu vou usar a mão. Porque eu não achei um pincelzinho que eu uso. Mas eu vou tá usando a mão pra tá aplicando. Aqui ele fala que a gente tem que deixar mais ou menos cerca de 20 minutos. Então, eu vou tá aplicando aqui pra vocês. E aí, depois eu tô retornando pra mostrar como que tira esse produto, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, ele é bem preto, gente. É bem preto mesmo. Olha só. Pretaço. Aí, eu vou tá passando aqui, hein? Vou esperar os 20 minutinhos. E aí, depois eu retorno pra falar o que que eu achei se é bom mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou ficar linda de se ver. E aí, depois eu vou ficar linda. Buh. Gente, ficou assim, né? Que eu tô parecendo o que? Misericórdia. Então, já dá pra fazer assim um vídeo de filme de terror, não é mesmo? Gente, ficou assim, tá? Tá bem assim, mole. Ele vai secar. Após que secar, eu venho e mostro pra vocês. Eu vou deixar em torno de 20 minutos, tá? Eu achei, assim, a única coisa ruim que eu achei que vai muito produto. Então, assim, é uma coisa que não vai durar muito, né? Porque vai bastante produto, né? E o que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo uma ardência. Mas eu creio que pelo fato de eu ter esfoliado a pele, né? Então, os poros estão bem abertos. Eu creio que seja isso. Dá uma certa ardência. Vamos ver se vai ficar até o final isso. Ou se é assim mesmo, eu sou o comecinho. Então, já já volto pra mostrar o resultado pra vocês, beleza? Então, gente. Ficou assim, não consigo nem falar. Ficou, fica repuxando a pele, sabe? E tá difícil pra falar. Então, assim, passaram assim 20 minutos. Parece que tá molhado, ó. Só alguns pontos. Bem pouquinho, mas, ó. Tá vendo? Tá seco. Parece que tá molhado, mas tá seco. Repuxa bem a pele. E agora eu vou tá tirando aqui. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Vou fazendo assim, ó. Vou tentando tirar essa ponta, ó. Virar. Ó, não passei direito, né? Tá vendo? Ó, aqui, ó. Onde eu passei o dedo, tá molhado ainda. E aí, ó. Tá vendo? Vai saindo. Aí você vem, ó. Vai puxando. Parece que eu vou sentindo os perlinhos que tem no rosto, sabe? Saindo. Mais uma coisa desse lado. Aqui ainda tá um pouco mole, ó. Tá vendo que não sai? Mas não tem problema. Aí você vai tirando. Você sente puxando os pelinhos, gente. Sério. Mas não dói, tá? Você só sente. Vai virando, puxando aqui. Ó, onde tá mole, tá difícil de puxar. Tá vendo onde tá mole, indo um pouco mole, ó? Fica. Tá vendo? Tá aqui, ó. Enrolando meu cabelo. Vai tirando. Tá vendo? Tá vendo? Faz essa bagunça toda. Eu vou tá agora mandar enxaguar a pele, tá? Vou tá enxaguando, voltando e dando as minhas considerações finais, beleza? Bom, gente, voltei, enxaguei a pele. E simplesmente a minha pele tá super macia, gente. Sabe esses cravinhos pequenininhos? Que fica assim nos cantinhos. Eu não sinto nada, nada. Aqui também, que tem bastante, como eu mencionei pra vocês, e minha pele tá uma seda. Ó, fica vermelhinho mesmo, tá vendo? Bem avermelhado, mas depois melhora por conta da esfoliação, tá? Agora eu vou tá passando esse Nutridermi anti-rugas, né? Porque a pessoa aqui tá velha. E a gente tem que prevenir. Como eu disse, gente, eu não sou muito de cuidar da pele, né? Mas agora tô procurando cuidar mais dela, né? Porque a idade está avançando. E eu preciso, né, gente? Todo mundo precisa. Até você que é jovem ainda, vai passando. Tem bastante creminhos bons. Esses cremes aqui são ótimos. Tem muita jovem também que tem espinha, cravo. Então, é excelente, tá, gente? Ai, gente, minha pele tá fantástica, fantástica. Muito boa mesmo. Bem assim, parece que tirou um quilo de sujeira. Ó. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Que tenha te ajudado. E lembre-se do like poderoso da Tati. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Que eu sempre vou tá trazendo um resenha legal aqui. E dicas super top pra vocês. Então é isso, gente. Podem comprar. Que vocês simplesmente vão amar. Deixa a pele sensacional. Produtos da Belharinha. Como sempre. Arrasando. Tchau. Tchau.